E aí galera, de volta com os 365 Games, hoje com esse Way to Wheels of Steel Extreme Trucker 2 Eu já falei já há algum tempo que eu gostava muito de jogar o Way to Wheeler do Dreamcast E achei esse aqui pro PC, vamos ver de qual é que é desse game aqui, fraga Eu sei que ele não é igual o Way to Wheeler, que o Way to Wheeler é estilo arcade Esse aqui é outros 500, esse aqui é mais simulador mesmo, né Eu aqui eu já tinha entrado numa pista que é na Índia, cara, lá em Bangladesh Tem que levar um ídolo lá, hindu, vamos levar o hindu e foda-se, né cara Eu tô meio coberto assim porque eu tô doente, velho, eu tô doente assim Eu peguei meu manto do Homem-Aranha e esse óculos de Minecraft aqui, escondido Pra tampar o olho que tá todo cagado, tá ligado É, eu tô doentaço E aqui, cara, deixa eu pôr o mapa aqui O que que rola? Aqui é mão inglesa, então você não pode vacilar não Olha lá E eu tenho que aprender a buzinar aqui Ah é Boa caramba Eu sou rodadura pra bosques, né Ah é, nossa, eu sou rodadura pra caramba Pelo amor de Deus Vai, maluco Pera aí, vai, vai Esse gráfico aqui tá na minha placa de vídeo no máximo aí, quase compatível Tá no máximo aqui A minha placa de vídeo é uma AMD Ela tem 2GB de memória Eu não sei qual placa que é Deixa eu ver se tem escrito aqui Não tem não Então deixa pra lá Eu tô olhando pra baixo aqui Porque eu tô jogando no notebook E tô gravando no outro PC Tá ligado? Pra mim é mais fácil do que gravar direto Ui, com freps Ô caramba, eu me agarrei aqui, velho Vai, ô filho de Kenga Isso Seu puto Eu tenho que entregar a parada lá Meu tempo tá acabando ali, ó Tá ligado no cantinho aqui, ó Tem um negocinho de tempo ali Deixa eu ver Ou aí tem um negócio Eu perco a direção do outro aqui, ó Vai, doidão Dá um turbo aí Eu tentei jogar a outra hora Eu apertei o freio de mão e fui Fui não sei pra onde, você sabe, né O freio de mão Eu vou apertar o freio de mão aqui pra você ver Olha lá Fiquei jogando assim, ó Tempão Caramba, velho Tá vendo? O freio de mão não dá, né Agora Agora vai dar Agora vai dar Aqui na frente tem o posto de gasosa Se eu tiver sem gasosa, você passa lá e abastece A minha gasosa tá até cheia Mas eu vou lá É Vai, eu vou bater Vai, vai, vai Vai, vai Vou fingir quem quer? Vai, vai Volta Vai Isso Forazenho Forazenho Aqui, ó Ah, tá Espece aí, velho Aí Aperta o E Tem que desligar o carro, né Aí depois você vai lá Tup, tutu, tutu Tupu Olha lá o medidor Encheu Vambora liga o E de novo. O E você aperta para ligar e desligar o caminhão, é muito simuladorzão mesmo, eu meio que quebrei a cara assim porque tem muito tempo que eu não jogo esses games de caminhão e eu pensava que ia ser igual o 8 wheeler do Dreamcast, que tinha para fliperama também, que é mais antigão aí, eu acho que até hoje ainda deve ter nesse fliperama de shopping porque esse pessoal não troca as máquinas, eles usam a mesma máquina até ela quebrar toda, quebrar um tiquinho, quebrar toda, porque eu sei que tem que seguir a rally do saturno até hoje rodando em shopping e não é porque é bom não, o jogo é bom, mas não é porque é bom que está lá não, é porque a galera não investe em fliperama moderno, vai caramba, você vai achar lá, é, Daytona, você vai achar Cruising USA, porque a galera não investe, tá nem aí, e não adianta falar que o pessoal não está fazendo fliperama hoje em dia não, porque é fácil, você vê esses vídeos do Japão, aí a galera lá com fliperama novinho, modelo 2015 e a galera aqui também, vai fazer o que, né, ninguém quer jogar fliperama a mais, todo mundo tem Playstation 3, Playstation 4, Xbox, Escambola 4, eu mesmo não jogo mais nada em fliperama, um supermerama tão caro que é, pagar 5 pontos a ficha, tá doido? Quando eu jogava, na minha época de moleque era 20 centavos? Pô, até mais barato, na minha época era 10, 94, pra você ver como o cara é velho, ai meu Deus, nossa senhora, vou pegar um atalho aqui, olha lá, e aqui não adianta você bater nas paradas pensando que é tipo GTA, Need for Speed, que você vai destruir tudo, não, cara, se você bater em qualquer coisa aqui, ó, o caminhão para, o negócio não quebra não, você pode bater na bananeira ali, ó, bananeira de aço, fio, vamos lá que eu quero receber meu frete, vamos lá, podia ter a cabecinha dos carros lá de fora, assim, iêêêê, ou então você podia fazer um jogo carga pesada, tá ligado? Tem que ser mais louco ainda, escolha lá, escolha seu motorista, Pedro Obino, vai maluco, a estátua aqui não vai dar pra mostrar, pô, queria mostrar a estátua aqui, só que se for mostrar, eu vou ter que virar o caminhão pro outro, tem uma estátua ali de um ídolo hindu, ai caramba, agora eu não sei se aqui é medidor ali, porque meu tempo tá acabando, só porque eu tô chegando perto da parada, porque ele pelo mapa ali, ó, tô chegando, e o medidor ali, ó, tá bombando, é, 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 vira, 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 vai igual de andar no mato, viu? A arte ali do caminhão é bem legal também, vai maluco, vamos embora, igual a gente tem que levar nosso frete aqui, nossa, se fosse no Brasil, tipo, você tava no meio dos buracos já, tipo, o rali do Brasil, vamos maluco, o que a gente consegue? Vai, Teletão, ó lá o teco-teco aqui, ó, ó, teco-teco não, tuk-tuk, ai caramba, eu fui batendo tuk-tuk, fui de batida na bananeira, o que que eu falei? Bananeira de aço, mano, vou pegar um atalho aqui, vai, liga, isso, um atalho, cara, eu não sei se é atalho não, porque eu bati, né, já era pra voltar lá já, aqui, vamos entregar o frete, fã, aí, aí, para, para, volta maluco, liga, aí, 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 volta, 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 entra, 16 milha, pontuação máxima, danos, ah, batiu o carro pra caramba, ele ali, vamos ver se tem outra parada aqui, vai maluco, vai maluco, e não vão para outro cara deixa eu ver aqui mapa de viagem e para o menu principal vamos para o menu principal deixa eu ver aqui eu quero eu vou pagar esse que eu fiz aqui né eu vou olha só não paga esse aí velho eu queria trocar de mapa de mapa velho mapa de viagem aqui ó isso a lá zona rural da austrália mangardesh estada de topo e a topo e o outro montando aí a montanha velho que ela tem mcdonald's tem como mudar tem não tem que acabar manda 10 primeiro tá bom volta sai mapa de viagem estatísticas tá aqui o caminhão a tá lá abrindo aqui as as paradas aqui ó tá vou aceitar o serviço e agora eu vou entregar fenda tijolo tijolo né tijolo não aqui dá pra você dar uma breve do mapa antes porque tem a opção de você jogar sem mapa também mas aí você tem que ser um cara meio foda né cara você fragar o destino só se você tiver feito antes né agora mesmo tô jogando sem mapa ó não dá a você pode jogar com uma pinha assim lero lero ou com um mapa vai completo que você já consegue prever antes que tem que fazer igual agora aqui eu acho melhor eu ir para a esquerda vazar esse caminhão que tá mais rápido tijolo que é mais leve que aquela estátua lá do o da shiva lá sei lá do que bicho que é aqui vai lá maluco vai maluco vai maluco nossa esse aqui tem outra arte atrás ela é um elefante eu ou se eu fosse os caras já desenhava aqui na lateral peraí que eu vou mostrar aqui ó eu ia fazer sabe o que as as é que esse desenho do cama sutra assim tá ligado e falei eu morri cara morri velho que eu fui mostrar o negócio falar bobagem morri vamos lá aqui ó cheio de refrigerante sim aqui ó o gráfico tá no máximo em vocês viram e é porque o jogo é leve mesmo é que o jogo top não tá aí sei galera vou encerrar o vídeo por aqui eu só queria mostrar esse jogo que eu prefiro os de arcade cara que você tem um tempo mínimo assim que você tem que sair um pau quebrando porque eu não sou muito chegado em simulador não temos um outro assim que é interessante mas de caminhão assim eu não tenho tesão nenhum caminhão é porra é se tivesse pelo menos uns bichos e ficar atropelando as idéias de gta né vai jogar gta pô é melhor não é melhor então é isso aí galera vou encerrar por aqui até a próxima beijo eu tô gripado pra caramba o nariz tá quase que rindo então tchau 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 tchau